Com esse lado. Só pra mostrar. Tem em cima e tem embaixo. Isso. Do outro lado. Pode vir, pode vir. E agora aqui, ó. Isso. Agora aqui é o macete. Aqui, ó, sem pino. Sem pino. Vai, Mário, você não precisa usar a sua força agora. Passa. Passou pra cá. Com pino. Com pino. Fechou? Fechou. Passa pra cá, vai. Até aqui no meio. Tá? Pronto. Agora encaixa esse pino aqui. Agora aqui, ó. Primeiro encaixa. E agora passa... A cola de cima. Acha aí? Mostra aqui, ó. Tá. Peraí, peraí. Foi aqui? Foi. Pronto. Tá vendo aqui embaixo? Calma. Pode? Pode? Aqui. Quer colocar agora o... Vou colocar aqui primeiro. É. Aqui. Entra. Não, tem que entrar? Tem que tirar primeiro aqui. Tá? Tá ligado aqui. Tá ligado aqui. Tá ligado aqui. Aqui. Aí a parte grande vai entrar aqui. 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 E vai sair lá embaixo. Tá? Aí, de novo, a parte grande. Entrar aqui. Aí. E sair lá embaixo. Puxa os dois aí, pra ficar bem certinho. Aí, esse aqui, a travesseirinha, vai entrar aqui. Esse aqui, esse aqui, vem pra gente, assim. Puxa a tua cabeça. Puxa aqui. E isso é justo.